A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Lona Franzão e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou o Diogo Bacheca e também estarei com vocês hoje. Bom dia! Nesse episódio, discutiremos psicoterapias. Vamos confrontar a visão de especialista em psicanálise e especialista em análise experimental do comportamento. Essas são duas vertentes da psicologia. A gente vai usar isso para discutir diferentes abordagens entre os pacientes e tentar achar respostas para algumas perguntas. Qual a eficácia de cada prática terapêutica? Como isso pode ser avaliado? A defesa de uma abordagem implica, necessariamente, a rejeição da outra? O assunto ganhou atenção com um livro lançado em julho de 2023. Que bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Esse livro é da bióloga Natália Pasternak e do jornalista Carlos Orson. Os autores ressuscitaram uma polêmica em relação à vertente psicanalítica. Porém, queremos ir além disso e ajudar você, ouvinte, a entender o que cada prática pode te oferecer. Não é a primeira vez que o debate sobre a psicanálise ser ou não científica vem à tona. Essa é uma discussão de longa data que remonta o surgimento da psicanálise com Simon de Freud. Freud tinha a ambição de criar uma ciência do inconsciente, mas desde que ele começou seus trabalhos no final do século XX, muita coisa mudou na ideia do que é ciência. Vale a pena dizer que a psicologia e a psicanálise são áreas diferentes e independentes entre si. As duas estão voltadas para a compreensão da mente humana. Existem profissionais de diversas áreas, inclusive psicólogos, que se especializam e praticam psicoterapias com base na psicanálise. Essa é uma abordagem comum entre os profissionais da área de saúde mental no Brasil, mas não é a única. Na psicologia, há as abordagens que estão mais voltadas para a busca existencial do indivíduo e aquelas que se preocupam com o funcionamento cerebral. Nesse leque de opções, a gente encontra vertentes bem diferentes da psicologia, entre elas a análise experimental do comportamento. Ela foi fundada pelo psicólogo B.F. Skinner e tem origem nos laboratórios experimentais. Para essa perspectiva, a psicologia precisa se aproximar dos modos da ciência tradicional. Mas por que é importante falar sobre isso? Dados de 2022 mostram que o brasileiro está mais preocupado com a saúde mental. Segundo o levantamento da Global Health Service Monitor, a preocupação com transtornos mentais quase triplicou em quatro anos. Isso corresponde a 49% da população do país. Por ser um assunto tão relevante, faremos um debate entre áreas que estudam a mente humana, a psicanálise e a análise experimental do comportamento. Você vai conferir reportagens sobre como vertentes da psicologia entendem a área. Trouxemos dois especialistas que olham de formas diferentes para o tema. O primeiro deles é Marcelo Benvenuti. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Associação Brasileira de Análise Experimental do Comportamento. Ele defende a necessidade de articulação entre ciência básica e análise de fenômenos complexos para a formação do psicólogo. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Para debater com o Marcelo, convidamos Luiz Felipe Almeida, psicanalista e doutorando em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. O Luiz faz parte do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do Instituto de Psicologia e também integra o Grupo de Pesquisa de Orientação Lacaniana e a Rede Clínica do Laboratório de Psicanálise Jax Lacan. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo, Marcelo e Luiz. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso programa será dividido em dois blocos. Primeiro, vamos falar das diferenças teóricas entre psicanálise e análise experimental do comportamento. E no segundo, vamos falar sobre como essas diferenças impactam os tratamentos e as psicoterapias. Eu sou o Diogo Baxega e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o lugar da psicanálise como psicoterapia e a diferença em relação à análise experimental do comportamento. E eu sou o Ana Franzão. Um dos convidados é o Luiz Felipe Almeida, psicanalista e membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Também contamos com a participação de Marcelo Benvenuti, professor do Instituto de Psicologia da USP e ex-presidente da Associação de Análise Experimental do Comportamento. Neste bloco, falaremos um pouco sobre as diferenças teóricas entre psicanálise e análise experimental do comportamento. A visão de que a psicanálise não se baseia em uma metodologia científica tradicional, como a medicina, foi uma das motivações para o debate. Há quem questione a eficácia do método tradicional para psicoterapias e põe em xeque a validade absoluta do método científico. Para não perder o fio da discussão, os repórteres João Pedro Barreto e Júlio Custódio buscaram entender a relação entre psicologia, psicanálise e ciência. A epistemologia é uma disciplina da filosofia que busca entender como o conhecimento é adquirido e justificado, e quais são os critérios para determinar se uma crença é verdadeira ou falsa. Em outras palavras, a epistemologia lida com questões relacionadas à natureza, origem, limites e validade do conhecimento. A epistemologia é uma parte fundamental da filosofia, pois está envolvida em questões essenciais sobre como sabemos o que sabemos e como podemos confiar em nosso próprio entendimento do mundo. A psicologia, por sua vez, estuda o comportamento humano e os processos mentais, buscando compreender como as pessoas pensam, sentem, aprendem, interagem e se adaptam ao ambiente. Pensando em tudo isso, como a epistemologia enxerga a psicologia? A psicologia é uma ciência? Meu nome é Júlio Custódio e eu conversei com o Vicente Marçal para poder responder essas perguntas. Ele é mestre em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e doutor em psicologia social pela USP. Vicente, quais as maiores preocupações em epistemologia na psicologia? Por mais que a gente fale, muitas vezes, na epistemologia de um sujeito ideal, de um sujeito até chamado de sujeito epistêmico, né? Que é esse sujeito do conhecimento, que é etéreo, não é palpável, né? Só que esse sujeito, ele se dá no sujeito psicológico, no sujeito que a gente pode falar usando uma certa terminologia, que é o sujeito encarnado, que seria eu, seria você, seria qualquer outro ser humano. Então, na psicologia, a psicologia, ela traz muito de informações e de possibilidades da gente entender o próprio ser humano, e aí, no caso, tratando do indivíduo e não ser humano como um todo, de entendermos os processos mesmo desse conhecimento, e a partir dos quais a gente pode, então, vamos colocar assim, de certa forma, generalizar e chegar ao sujeito epistêmico. A ideia é meio que juntar as duas áreas e ter na psicologia elementos que nos dão sustentação para aquilo que a gente trabalha na epistemologia. O Vicente estuda, mais especificamente, a vertente piagetiana. A epistemologia genética, proposta por Jean Piaget, se concentra na investigação e compreensão do desenvolvimento do conhecimento humano, especialmente em crianças. A palavra genética aqui não se refere à genética no sentido de herança biológica, mas sim à gênese ou formação do conhecimento. Ele explica mais o que seriam os elementos de sustentação da teoria piagetiana. Partindo do meu pressuposto teórico, essas questões de sustentação seriam o entendimento do próprio desenvolvimento do ser humano. Por isso que, por exemplo, os livros mais famosos, vou colocar desse jeito, os mais conhecidos de Piaget, seriam, por exemplo, O Nascimento da Inteligência na Criança. Então, se vai ler o texto, você percebe que o que ele faz? Ele faz um estudo desde quando a criança nasce até, no caso do Nascimento da Inteligência da Criança, até mais ou menos dois anos de idade, e vai observando e analisando, e isso no sentido de psicólogo mesmo, como a criança se desenvolve em termos cognitivos. O que ela apresenta em um determinado momento, por exemplo, com um mês de vida, quais são os comportamentos, óbvio, tem que ser comportamento porque ela não fala nesse primeiro momento, mas quais são os comportamentos que a gente pode dizer que seriam tidos por inteligentes ou que estariam levando à construção dessa inteligência. Após o Nascimento, ela vai se desenvolvendo e vai construindo o que a gente chama de aparato cognitivo, a sua capacidade racional, vamos colocar assim, de inteligência. Então, são esses subsídios para a análise do sujeito, e a psicologia nos traz biopsicossocial, não só puramente nem psicológico, nem social, e nem só biológico, e que depende tanto do desenvolvimento biológico do organismo humano, como também da sua interação, tanto com o ambiente, quanto com as outras pessoas. É compreendendo isso, que isso vai trazer, então, fundamentos para entender, olha, o que aconteceu aqui foi isso, internamente houve um processo biológico que permitiu, e aí ele vai chamar isso de acomodação, na verdade, dos seus dois polos, que é assimilação e acomodação, que permitem, então, que a gente, por exemplo, internaliza informações do meio e interaja com o meio a partir disso. Finalmente, vou fazer a pergunta que não quer calar. Vicente, do ponto de vista da epistemologia, a psicologia é uma ciência? Vou ser polêmico aqui, porque, para mim, não. Eu sou da filosofia, filosofia da ciência, inclusive, epistemólogo, e, assim como a filosofia também não é uma ciência, para mim, a própria psicologia não é uma ciência. Mas o que a gente tem que entender é que, quando a gente fala que ou a filosofia ou a psicologia não são ciências, não significam que elas produzam conhecimentos falsos. A psicologia, ela traz muitos pontos interessantes, muitas discussões importantes, traz, inclusive, resultados em termos de tratamento, para pessoas que têm problemas, e acho que a gente precisa mesmo ter essa interação com um terapeuta, mas, em termos de ciência, como a gente entende, as hard sciences, como uma física, como uma química, a psicologia, a filosofia, a própria sociologia, não estariam enquadradas ali. Existem métodos, existem questões. Porque qual que é o grande problema? Para ser bem simples e didático, até, no certo aspecto, que, por exemplo, na física, se eu sou formado em física, você é formado em física, eu sou aqui do Brasil e você é lá da Alemanha, a gente consegue reproduzir o mesmo fenômeno e estudar o mesmo fenômeno. Agora, em psicologia, é muito mais difícil. Em filosofia, é quase impossível, inclusive. E em psicologia também, você não consegue reproduzir o fenômeno. Você pode estudar fenômenos humanos e tal, mas o fenômeno... Porque o próprio fenômeno humano é extremamente complexo. Eu penso dessa forma. Obrigada, Vicente. Eu sou a Júlia Custódio e agora eu deixo vocês com o repórter João Pedro Barreto. Olá, ouvintes da Universidade 93.7. Aqui quem fala é o repórter João Pedro Barreto. Ouvimos na reportagem da Júlia Custódio a visão de um filósofo da ciência sobre o método científico aplicado à psicologia. Mas, como temos um psicanalista em nossa mesa, eu quis entender se podemos, ou não, considerar a psicanálise como uma ciência. Para isso, eu falei com o doutor em psicologia clínica e coordenador do curso de psicologia da PUC São Paulo, Claudinei Afonso. Na nossa conversa, Claudinei deixa claro que diverge bastante do Vicente, o filósofo que escutamos há pouco. Para ele, não só a psicologia é uma ciência, mas também a psicanálise. Não, a psicanálise é uma ciência. Ela produz conhecimento de maneira diferente do que a ciência quantitativa e a ciência de bases em evidências produz. Implicitamente, você está num consultório atendendo um indivíduo que traz uma problemática social com ele, e ele não traz uma problemática só dele, mas ele traz uma problemática que envolve as relações, envolve uma história, envolve uma cultura, envolve uma sociedade. São esses casos. A psicanálise tem, de fato, uma metodologia que é a partir dos estudos de casos, que são estudos dos casos que são atendidos na clínica. É necessário você produz um conhecimento, que é um conhecimento que tem um fundamento em todo conhecimento científico, em outras abordagens. Enfim, não é um conhecimento desconectado da realidade. Então, por isso que você tem teóricos da psicanálise na psicologia social, na psicologia jurídica, você tem nas instituições, quer dizer, ela vai sim, a partir do conhecimento que é produzido na relação do analista com analisando, você tem contextos que traduzem um pouco a manifestação desse indivíduo e que não só falam dele, mas também de uma população mais ampla. Então, é a partir desse conhecimento que a psicanálise vai se inserindo no campo da ciência e contribuindo na interlocução com outras áreas do conhecimento. Perguntei também para o Claudinei o que ele acha dessa discussão que pode colocar em xeque os métodos da psicologia e a psicanálise. Eu acho que a discussão sobre a psicanálise é sempre lá que torna esse questionamento. Eu acho que a discussão que foi colocada foi colocada a partir de uma perspectiva e de um olhar sobre o que é ciência e como se produz ciência. A gente não pode desconectar isso de uma questão social, cultural e política e econômica que se coloca atualmente, onde você tem uma necessidade, uma demanda maior para a sociedade mais imediatista, resultados mais, que se consideram mais eficientes com resultados mais rápidos. É perigoso fazer dessa perspectiva algo que seja a única verdade existente. Então, acho que o que me coloca aí é por que é que essa visão é tão enaltecida e tão valorizada quando a gente tem psicanalistas, estudiosos da psicanálise e que são brilhantes e que contribuem imensamente para a produção de conhecimento humano, da sociedade, das instituições, da educação, enfim. Isso eu acho perigoso. Eu acho que quando você cria um lugar de verdade absoluta, você desconsidera até a própria individualidade, ou seja, todos têm que ser e pensar de uma determinada forma. Eu acho isso perigoso. Agora, o debate é positivo. Eu sou João Pedro Barreto e voltamos aos estudos da Universidade 93.7 para saber o posicionamento dos nossos debatedores. A partir dos depoimentos dos professores, como vocês avaliam a relação entre psicologia e ciência? Professor Marcelo, você começa. Bom dia, obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente fazer uma divisão, uma separação aqui entre as práticas investigativas da psicologia, as práticas mesmo da psicologia. O público, em geral, conhece a psicologia pelas práticas, o consumidor de psicologia. Eventualmente, ele lê algum livro, ele vê um debate na televisão, ele conhece um pouco o fundamento dessas práticas, mas, em geral, o público chega na psicologia como consumidor. Então, é importante fazer, nesse debate, essa diferenciação entre aquilo que é a prática investigativa da psicologia e aquilo que é a prática mesmo, a atuação do psicólogo profissional para resolver problemas humanos, os mais gerais, em vários contextos diferentes. E a psicologia tem muita riqueza nos dois campos. Então, essa pergunta, se a psicologia é ciência, ela deve levar em conta isso. Se a gente analisa as práticas da psicologia, se a gente analisa os resultados de investigações em psicologia, eu poderia dizer tranquilamente para vocês, não, a psicanálise não é uma ciência, a análise do comportamento não é uma ciência. Ela é o resultado de pessoas que fizeram investigações sobre o fenômeno. É isso que caracteriza a ciência, o esforço sistemático de você produzir conhecimento, de você produzir novidade. Então, isso é a ciência da psicologia, é aquilo que gerou as práticas que o público, em geral, conhece. Eu tenho visto esse debate atualmente, se a psicanálise é ciência, se outras áreas são mais científicas, menos científicas, especialmente a partir, como vocês mostraram, da publicação do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, que gerou uma grande polêmica. Uma polêmica que eu gosto muito de ver na psicologia. Eu acho muito importante o trabalho dos dois autores, porque eles problematizaram uma questão que é importante de ser discutida. Não quer dizer que eu concorde com tudo que eles falam, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho de investigação e eles fazem o trabalho necessário socialmente de vocês carafuxar práticas, que são práticas que estão presentes no dia a dia das pessoas e que são consumidas pelas pessoas e que são importantes de serem avaliadas. A resposta para mim é essa. A psicologia é uma ciência, no sentido de que ela pode oferecer contribuições para a investigação, criar práticas novas. Mas o que a gente recebe de psicologia no dia a dia não é a ciência psicológica, né? Nesse debate que existe hoje entre psicanálise e terapias baseadas em evidências, a palavra ciência é usada da pior maneira possível, da maneira da autoridade, né? Isso funciona, isso é ruim. O que é interessante é você olhar para uma prática e você examinar eventualmente a efetividade que essa prática tem e você examinar as bases científicas que tiveram presentes na constituição daquelas áreas e que devem estar presentes hoje para você avaliar continuamente se aquela prática está valendo a pena, se ela tem consistência, se ela tem efetividade. O que o senhor pensa disso, Luiz? Bom, eu acho que em relação à psicanálise, ela pode sim ser incluída no campo da ciência, como o professor Marcelo colocou, se a ciência é entendida de uma forma mais complexa, né? E não tão reducionista. Porque se a gente reduz o campo da ciência segundo uma certa visão dualista, entre o ser humano é muito complexo e o tratamento da natureza, ciências exatas, ele tem uma racionalidade diferente, né? Acho que essa dualidade, ela já foi superada no campo da epistemologia, né? Essa visão é muito cartesiana, né? Corpo, mente, né? As ciências naturais, elas estão do lado da exatidão, uma tradução do real. E as ciências humanas, elas devem se conformar a uma interpretação mermenêutica, algo que fica nesse campo meio duvidoso. Que é como o livro lá da Pasternak e do Carlos Orsi colocaram, né? De uma forma muito arrogante, na verdade. Você colocar um ponto de vista do que é a ciência de uma forma absoluta, como o professor Claudinei colocou no áudio, né? Uma visão absolutista, né? Do que a ciência é uma visão bem formatada, é uma visão que se propõe aleus às outras racionalidades científicas a partir do seu ponto de vista, né? Acho que a epistemologia é um campo muito mais complexo e ela permite você considerar que diferentes práticas científicas, elas podem obedecer a diferentes critérios de verificabilidade, reprodutibilidade. Por exemplo, a gente pega a medicina, né? A medicina você tende a dividir, né? Bom, psicólogo e médico, né? O médico, ele tem uma... Ele tá do lado da ciência natural, ciência exata, mas quando você vai no médico, você também tá preocupado com a singularidade daquilo que você não vai escolher qualquer cirurgião que é médico pra você, né? Assim como cada corpo também responde de uma forma. Uma infecção num corpo é diferente de uma infecção num outro corpo. Assim como um sujeito que tá em análise, ele é diferente de um outro sujeito. Então, se você for dividir o humano e a matéria, né? O corpo, não cabe, né? Sempre tem um ponto que cria um problema dentro da ciência como um todo, né? E cada ciência organiza uma certa racionalidade, uma certa metodologia pra poder dar conta de certos problemas que se formulam naquele campo. Então, acho que a psicanálise é sim ciência se a gente considera a ciência dessa forma mais complexa. Continuando falando das entrevistas, existem algumas dúvidas sobre os métodos da psicanálise. Como ela garante a eficácia no tratamento dos pacientes? Agora você começa, Luiz. Eu acho que essa palavra eficácia, ela pudesse ser interrogada, né? Do que a gente vai entender por eficácia, né? Porque o que se busca numa análise, por exemplo? Uma pessoa que vai buscar análise, ela tá com algum tipo de dificuldade, um certo tipo de embaraço, um traumatismo que se repete na vida e ela percebe que aquilo tá impedindo ela conquistar alguma coisa e viver de uma forma mais livre. Então, o processo analítico, ele visa a que isso possa, de alguma forma, ser desfeito. Se conhecer, só por se conhecer, não é algo que a gente costuma ouvir, né? Isso não é suficiente para o engajamento no processo analítico propriamente dito. Então, isso leva, durante o processo, a pessoa lidar com questões que são, muitas vezes, complexas. Porque a gente trata com a hipótese do inconsciente. A hipótese de que isso que tá causando um certo obstáculo é algo que a pessoa não sabe sobre si mesma e ela vai descobrir ao longo do processo. Então, é difícil você falar de eficácia segundo esse quadro metodológico, teórico e ético. Porque acho que a questão da ética, ela é muito importante. Cada psicoterapia, cada prática vai definir o que ela visa nesse tratamento, né? Então, a psicanálise, por exemplo, ela não busca uma adaptatividade do indivíduo. Você não faz uma análise para você performar melhor, né? Buscar mais sucesso. Talvez para a pessoa isso não seja interessante. Talvez para um outro tipo de tratamento, pegando esse exemplo do sucesso, se a pessoa consegue ter mais sucesso, produz mais, isso vai ser bem-vindo, né? Porque é uma forma da pessoa estar mais adaptada ao social, né? Mas para a psicanálise, pode ser que não. Pode ser que a pessoa que, nas idas e vindas que um processo analítico necessariamente ocasiona, né? Que a gente pode colocar, entre aspas, né? Melhoras ou pioras, como é que a gente vai analisar o que seria eficácia a partir disso? Do que é ser feliz, entre aspas? Então, ponto de vista ético, a eficácia, ela está ligada ao que aquela pessoa está buscando e para ela estar mais afim à via do desejo dela. Acho que é uma questão mais complexa do que dizer é ou não eficaz. Perfeito. E o que você pensa, Marcelo? Olha, sobre a questão da eficácia, eu vou falar uma coisa curiosa que, em parte, eu concordo muito com a posição de vários psicanalistas que eu tenho ouvido que dizem isso, né? Que a questão da eficácia é algo que você precisa colocar em interrogação. E é verdade mesmo, né? A primeira coisa que a gente precisa discutir é o que é eficácia. Agora, o fato da gente colocar isso em suspensão, né? O fato da gente questionar o que seria eficácia não quer dizer que você não precise de algum jeito buscar definição do que seja eficácia, investir na pesquisa que, de algum jeito, mostre eficácia de tratamento. Isso é uma coisa muito importante. É um movimento que tem surgido, que vem acompanhado aí das terapias baseadas em evidências, que eu considero muito relevante na psicologia. para você poder avaliar a qualidade do serviço que você oferece. E isso envolve você também avaliar uma abordagem e avaliar um serviço a partir de alguns critérios que são externos à abordagem. Isso é parte do que eu acho, que é você lidar com a prática que pode ser originada com a ciência. Você injetar a ciência, você criar mecanismos que às vezes vêm de outras áreas mesmo, que vêm da matemática, da biologia, e que ajudam você a ter uma avaliação crítica daquele serviço. Eu tenho visto muita discussão, inclusive contrapondo o psicanálise com terapias comportamentais, e as pessoas usam essa discussão para um pouco questionar o que seria uma terapia comportamental. Ela busca adaptação, uma terapia comportamental não leva em conta o todo da pessoa, né? Não é verdade isso. Ela trabalha com todas essas questões, mas ela trabalha criando as condições para você ver os problemas que o terapeuta comportamental tem. Eu já vi listas de pessoas que falam assim, ah, na história historicamente, a terapia comportamental tem se mostrado inefetiva nesse caso. Parece uma coisa negativa, né? É o contrário. Todos esses problemas que vêm, eles vêm justamente da atitude de você criar as condições no trabalho psicoterapico ou em outras atuações específicas para você conseguir ver qual é o limite da sua atuação. Isso torna uma abordagem científica. Não é se a abordagem científica é científica ou não, mas é se ela usa cursos, se ela usa instrumentos que vêm do conhecimento científico para poder se avaliar com prática. Bom, aproveitando o gancho, o debate de hoje também procuro explicar as diferenças entre análise experimental do comportamento e a psicanálise. Pode começar, Marcelo. Eu não vou falar de diferença, mas eu vou tentar caracterizar o que que eu acho que é o essencial, isso que ele chama de análise experimental do comportamento. Eu vou começar com uma correção de uma coisa que eu tenho visto, que é a ideia de que análise experimental do comportamento é uma abordagem científica, enquanto a psicanálise é uma ciência alternativa. Não é verdade. Análise experimental do comportamento é uma tentativa de justamente construir um método científico adequado para o estudo do comportamento humano. Então, esse é o primeiro ponto. Tem muitas vertentes mesmo dentro da psicologia comportamental. Eu diria para vocês que tem duas coisas que são importantes que caracterizam uma abordagem comportamental. Uma delas é a análise funcional do comportamento. Você olhar para o comportamento e você entender que aquele comportamento acontece por conta de interações concretas que as pessoas mantêm com o ambiente em que elas vivem. No sentido de que ele se identificar causas. Por que a pessoa age daquela maneira? Existe uma razão para você se comportar e essa razão depende muito do seu intercâmbio com o ambiente. E dessa interação eu vou derivar os comportamentos que a gente tem no dia a dia, que são, às vezes, tornam a gente feliz, às vezes fazem a gente ter uma vida tranquila, ou às vezes são um monte de problema. Tanto o problema como o comportamento entre aspas saudável, ele vem dessas interações e ele pode ser analisado por essa noção que é a chamada análise funcional. É a ideia de que se eu conseguir descrever interações sujeito com o ambiente, eu consigo entender porque a pessoa é naquilo que ela faz que ela gosta e naquilo que ela faz que gera um tipo de sofrimento para ela. Uma segunda coisa que caracteriza muitas formas de atuação dentro do rótulo comportamental é o que a gente chama de uma abordagem construcional. A ideia de que você sempre deve trabalhar comportamento construindo o repertório e não focando naquilo que é o comportamento do problema. Se o comportamento é uma função do ambiente, se ele tem uma razão de existir, quando ele é um comportamento que causa sofrimento, precisa focar nele, porque se você focar nele, você vai gerar mais problema para a pessoa, você vai ter que punir aquele comportamento, você vai ter que criar condições para aquele comportamento desaparecer. trabalho sempre na construção de repertório. Pode ir, Luiz. Em relação à psicanálise, Freud definiu a psicanálise. A psicanálise compõe três aspectos. Ela é uma prática de tratamento, ela é um método de investigação e ela é uma teoria. Uma teoria que se desenvolve a partir dessa prática e desse método de investigação. Esse método de investigação e esse tratamento eles coincidem. É a partir da experiência clínica que a teoria analítica ela vai se constituindo. E Freud, ele colocava que o tratamento ele tem que ter uma certa prioridade em relação ao aspecto investigativo. O que significa que a psicanálise ela não aplica uma teoria sobre aquele que está sendo analisado. Não que a teoria ela não seja importante, mas o que Freud dizia era que primeiro você escuta e você aplica o método da psicanálise e depois você constrói aquilo a partir do material clínico. O professor estava falando do aspecto experimental. Existe um certo empirismo na psicanálise. É uma prática que ela vai constituir um arcabouço teórico a partir desse tratamento dessa investigação desse método psicanalítico e a teoria ela é revisada a cada vez que uma nova análise se constitui na medida em que como não se trata de aplicar uma teoria o conhecimento que vai sendo revisado a cada análise que se constitui ele pode sim e deve colocar sempre uma interrogação em relação a própria teoria. Não é à toa que praticamente todos os casos clínicos famosos de Freud são fracassos. O que significa que Freud estava revisando a sua teoria estava o tempo todo dialogando com outros analistas. Até hoje se discuta em muitos casos é uma forma da racionalidade metodológica teórica da psicanálise de alimentar o seu campo constituir novos conceitos acho que talvez metodologicamente eu poderia colocar esse aspecto da psicanálise como uma forma talvez para os ouvintes compararem em relação à psicologia comportamental. Perfeito, obrigado. Obrigado pela audiência. Essa foi a primeira parte do nosso debate sobre psicoterapias. Até a próxima. O programa de hoje teve coordenação de Gabriel Gama e produção por Luana Franzão. As reportagens foram feitas por João Pedro Barreto, Júlia Custódio e Lívia Magalhães. A apresentação foi feita por mim, Luana Franzão e o Diogo Baxega. A edição é de Bianca Camata e de Sara Lidzi. A música tocada nesse programa foi Cajuína interpretada por Caetano Veloso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Existirmos a que será que se destina pois quando tudo A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 Programa Argentina INGS Legenda por Sônia Ruberti